Preparando aí, gente, olha Ó, tripa Quem gosta de comer tripa aí com farinha? Fala a verdade, não é bom? Buxo pra colocar no feijão E ali o mocotó ali, ó Direto do boi da vaca Pra fazer aquele caldo no mocotó Pra vocês que curtem vídeo assim, ó Deixa o joinha aí, viu? Gente, é bom, fala a verdade Com cuscuz, fritinha essa tripa Com farinha É bom demais, né? Já cortei aqui os buxo É tudo fresquinho, viu, gente? Agora eu vou ferventar Pra quando eu colocar no feijão, já tá no ponto Aí não vai dar muito trabalho, ó Tudo cortadinho, porque às vezes você tá Às vezes esquece de tirar do congelador Aí se de congelador cortado É só você lavar na água a corrente De novo, vai descongelar E tá prontinho E tá ali no fogo lá já as tripas Lá no fogo lá Vou passar aqui que minha menina tá lavando aqui Aqui de mocotó E é isso, na roça é assim Agora eu vou ferventar aqui pra guardar Depois dá uma lavadinha Guardar tudo guardadinho Tripa de boi aqui, ó Tripa de boi separado Porque às vezes eu gosto de uma tripinha com farinha de manhã No marido com cuscuz Aqui é mocotó Aí dou a lavadinha Guarda pra mim fazer aquele caldo no final de semana E aqui é bucho Bucho eu vou colocar na panela de pressão Pra ele dar uma amolecidinha também Pra quando eu for cozinhar feijão Colocar no feijão Eita maravilha E é isso, gente O vídeo aí, né Cortei tudo E tô aqui ferventando aqui no meu fogãozinho simples Já lenha, mas é um fogãozinho que eu amo Né, aqui meu paneleirinho aqui, ó Tá vendo? Meu paneleirinho Na simplicidade Mas é Pense numa simplicidade que eu amo na roça Né, aí, ó E é isso Um abraço Vocês que me seguem aí Deixem seus comentários aí Né, compartilhem vídeo E sempre pra quem gosta de ver vídeo assim Na roça E preparando assim, né Eita, vocês que gostam aí É bom demais Eu gosto, hein Tripa de boi no feijão Eita, bucho É bom demais E é só maravilha Um abraço Deus abençoe vocês E eu vou continuar aqui Porque já tá a noite Eu tenho que Preparar também alguma coisinha Que as crianças estão chegando da escola